E estamos de volta com 6 horas notícias e você que tem doutorado acompanhando aqui essa edição do nosso 6 horas, vamos saber agora qual é a previsão do tempo para essa terça-feira segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão do tempo para hoje, ontem uma forte chuva caiu na cidade como a gente havia previsto e hoje infelizmente não é diferente, tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva, essa é a previsão para a capital amazonense, a exemplo do que aconteceu ontem também. Mínima 26, máxima 29 graus, também vai chover em Anori, mínima 25, máxima 30 graus, também com tempo nublado, encoberto e pancadas de chuva em Anori, Silves também chove muito, pancadas de chuva em Silves com tempo encoberto ou nublado, mínima 24, máxima 29 graus, em Alvarães também vai chover bastante, mínima 26, máxima 29 graus. E olha só, Manaus recebe uma feira internacional que revela particularidades e riquezas de países muito culturais como Turquia, Índia e muitos outros. O evento traz peças produzidas por diversos artesãos do mundo inteiro. A perfeição nos detalhes mostra a seriedade que cada artesão tem na hora de fabricar suas peças. As roupas, almofadas e até os tapetes revelam a cultura de cada um dos países que participam do evento. Asad Bilvani tem 24 anos e conta como é recebida a mercadoria paquistanesa aqui no Brasil. É muito bom mostrar o nosso cultura, nossa cultura para o povo brasileiro e aí ele, o povo, gosta muito e quer conhecer, né? O brasileiro gosta de conhecer, então para mim eu sempre, Brasil recebe muito bem a gente. Assim como Asad, Tanu Singh expõe os produtos indianos feitos pela sua família em feiras como essa, nesse centro de compras da zona centro-sul de Manaus. A gente fala, vamos tentar com esse país, aí sempre é assim. Aí eles mandam para o nosso convite, para trabalhar, dá uma chance, mostra o nosso produto, né? Realmente a gente mostra o nosso trabalho também. Aí sempre assim, rodando o Brasil inteiro. E sempre recebe convite no Brasil, a gente chega, trabalha. Além da exposição das nações, o evento esse ano está arrecadando livros infantis e Embraer para serem doados à Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. A Feira Nação e Artes vai ficar em exposição até o dia 5 de maio e já está funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h da noite. E dia de domingo e feriados vai funcionar das 15h até às 22h. Então não perca essa oportunidade de conhecer novas culturas. Legal, né? Olha só, 6h45min. Agora a gente tem uma dica para você. É que hoje temos aí velocidade e muita ação no cine espetacular. É isso mesmo. A vida de Tian muda totalmente quando ele percebe e percebe aí que ele precisa prender um autocriminoso. E para se vingar, o líder de uma quadrilha sequestra a irmã de Tian e força ele a disputar uma perigosa corrida. Vamos ver um trecho aí. Segura! Ele é o líder da quadrilha. Onde está minha irmã? Solta a ala! Que demais, né? Filme com o Jack Chan é sempre muito bom. Então não perca Thunderbolt. Ação sobre rodas. Hoje, logo após o programa do Ratinho. Sabe aonde? No Cine Espetacular. Ninguém pode perder, hein? Olha só, 700 alunos de uma escola estadual na Vila Buriti, próximo ao porto da Seasa, tiveram um dia diferente na hora do lanche. Eles foram beneficiados com um projeto custeado pelo governo japonês, com investimentos de mais de 200 mil reais. Costinhos apreensivos. O motivo? A inauguração do refeitório da escola. Ana Clara, por que vocês estão tão felizes? A gente antes merendava lá fora. Antes não tinha refeitório. Agora nós temos um refeitório e estamos muito felizes. A cerimônia de inauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira, na escola estadual Almirante Ernesto de Melo, que fica lá no Distrito Industrial, e contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Educação, Marinha do Brasil e governo do Japão. O recurso foi dado aqui para a construção desse refeitório. Era muito precária a alimentação das crianças, dos adolescentes nessa escola. Agora ela vai ser digna, bem organizada, a merenda de qualidade. O projeto foi custeado pelo governo japonês por meio do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana. O Japão, através desse programa, quer participar dos esforços dos países locais de tentar sanar as necessidades básicas. Então a escola é uma delas. A escola é fundamental para o bom desenvolvimento, crescimento do cidadão, desenvolvimento de uma nação. A escola funciona em cooperação técnica com a Marinha do Brasil e atende cerca de 700 crianças do ensino fundamental nos três turnos. A parceria para nós é muito importante. Nós acreditamos que a educação é que faz um país grande. E a educação também está na dignidade das instalações. A Marinha, desde 2016, está aqui numa parceria com a Secretaria de Educação, é nessa escola. Eu acho que os resultados são possíveis de serem vistos a quem visita aqui a escola. E hoje, com esse apoio do povo japonês, com o consulado japonês, foi possível atingirmos um sonho também, que era ter um refeitório digno. Ao todo foram doados mais de 260 mil reais pelo governo japonês para as obras. A Secretaria de Educação equipou a cozinha com os utensílios. E o resultado é esse aí, a felicidade no rostinho das crianças. Crianças felizes e bem alimentadas. Como que a gente pode exigir das crianças um bom resultado, boas notas, um bom crescimento e desenvolvimento pessoal e físico, sem dar a essas crianças condições alimentares adequadas? Veja você que a gente tem uma série de requisitos, de critérios para poder se alimentar bem, com muita proteína, muita verdura, muita fruta. Como que a gente pode exigir que as crianças tenham um bom resultado na escola, sem dar a elas o mínimo de condições de uma boa alimentação? E agora todas elas podem desfrutar disso, porque ninguém consegue estudar com fome, ninguém consegue dormir com fome, ninguém consegue viver ou ter um bom rendimento se tiver fome. Então a gente consegue ver agora as crianças sorrindo, porque estão bem alimentadas e vão ter uma boa produção aí na escola, no banco da escola, se Deus quiser. São 6 horas e 50 minutos, ainda falando de educação, um ônibus do Sinetran tem visitado comunidades em bairros diferentes de Manaus e tem levado leitura às pessoas carentes. Vamos ver. De longe ele chama a atenção. Para muita gente é só um ônibus comum. Mas ao invés de passageiros, aqui tem leitores. É uma espécie de biblioteca itinerante. Ao entrar, embarcamos em um universo de histórias e informações. O Busão Cultural é um projeto do Sinetran, que está com programação especial para a Páscoa. Diversos visitantes e isso já tem levado a milhares de pessoas a se apaixonarem por esse universo da leitura. É levar cultura, informação às comunidades e colocar esse gostinho, né, de gosto pela leitura, de a criança gostar mais de estar em contato com os livros. Quem aproveitou dessa vez foram as crianças de uma creche municipal do Educandos. A Maria Jennifer e a Giovanna escolheram livros diferentes e se encantaram com o acervo. Jennifer, o que você está lendo? Eu estou lendo o livro Dinossauro, porque eu gostei dos livros e está descendo aqui. É? É. Quer vir aqui mais vezes? Quero. O projeto, além de incentivar a leitura, tem mostrado às crianças a importância desse período de Páscoa. Esse momento de quatro anos de idade da educação infantil, ele é muito importante. O primeiro contato das crianças com essa literatura, com o livro, com o lúdico, com a questão mesmo da desenvolvimento da criança no sentido de conhecimento de palavras, da escrita. E quem quiser visitar o Busão Cultural, o ônibus está aberto à visitação até esta quarta-feira, de oito da manhã até às quatro da tarde, na rua Inocêncio de Araújo, número um, no Educandos. O acesso é gratuito. Que legal. E dia 23 agora, a gente comemora o dia do livro. E nada melhor do que a gente dar livros para as crianças, para que elas possam ter uma boa intelectualidade, possam crescer mentalmente. A gente sabe que dando livro e conhecimento para as crianças é o melhor caminho. Sempre o melhor caminho, é o melhor presente. Mas o melhor presente que você pode dar também a essas crianças é você dar o exemplo. Toda vez que uma criança vê um adulto fazendo qualquer tipo de ação, seja ela positiva ou negativa, a criança vai imitar. Então ela precisa ver você lendo em casa. A criança precisa ver os pais com os livros nas mãos, conversando sobre livros, conversando sobre as leituras, para que elas também desenvolvam esse hábito. É muito fácil, Juliano, para a gente dizer, faça o que eu estou te dizendo, mas não faça o que eu faço. E aí não faz, né? E é impressionante como o brasileiro, infelizmente, tem essa cultura triste de não ler. Quantos livros, quando a gente pergunta de uma pessoa, quantos livros você já leu no ano passado? Quantos livros você já leu nesse ano? E a gente tem uma cultura aí na internet, uma cultura muito positiva, de gente que fica postando quantos livros lê por ano. Tem gente que consegue ler um livro por semana, já está aí na décima quinta, sei lá quantas semanas nós já temos, nós estamos em abril, são 16 semanas até agora, vou encerrar abril logo, viu minha gente? Já são 16 livros lidos só nesses primeiros meses de abril. E tem gente que não leu nenhum. Sabe uma dica boa? Para incentivar a criança a ler, o filho a ler, o pai pode até pensar assim, ah, mas tem 3 anos, 4 anos, não sabe ler ainda. Mas nós podemos ler para as crianças, e isso vai incentivando a criança também a pegar o hábito da leitura. E ainda fica mais perto dela. Exatamente, aproxima, né? Nesse mundo ocupado, que todo mundo vive numa correria. Ainda é o momento seu e dessa criança. É verdade, Márcia. E olha só, ainda falando em educação, pela primeira vez em Manaus, o projeto Lê Pra Mim reúne personalidades na biblioteca pública, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, sabe aonde? Entre as crianças. Silêncio. É bom falar bem baixinho, porque a criançada está concentrada e ouvindo histórias contadas por aqui. O projeto Lê Pra Mim tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Secretaria de Estado e de Cultura, e é executado até esta quarta-feira, 17 de abril, na Biblioteca Pública do Amazonas. A ideia foi da atriz Sônia de Paula e do produtor Marcela Willa. Os dois já passaram por 14 cidades e já alcançaram 27 mil crianças. Essa ideia eu tive há 10 anos atrás, e eu defino esse projeto numa frase, para as nossas crianças nunca deixarem de sonhar. É que as crianças entendam que ler é bom, e que ler é necessário para que elas construam a sua história, construam o seu futuro, para que elas busquem na literatura a verdade, a história do Brasil, que elas sonhem, que elas busquem novas histórias. Esse é o nosso objetivo. O livro, ele é muito importante nesse processo, porque ele permite que a criança desenvolva a imaginação. Ela visualiza a cena, e depois ela vai conectando aquilo que ela está lendo, experienciando, com a sua própria experiência, com a sua dinâmica de vida. Criança não é acostumada a ficar quieta, e por isso é necessário fazer com que toda essa energia também possa ser gasta por meio da leitura. E tem pequeno que já está fazendo isso. Vitor, conta para a gente o que você está achando hoje de vir aqui na Biblioteca Pública. Bom. Você gosta de ler? O que você está achando hoje dessa visita aqui? Boa. Muito legal, bacana. Já tirou foto? Já. Vai levar para a mamãe? Sim. Adriano, quantos anos você tem? Dez. O que você está achando hoje de vir aqui, nesse lugar, é bonito, né? É bonito, muito cuidadoso, né? É, muitos livros e é bacana, né? Você gosta de ler? Gosto. E qual livro que você vai ler? Turtli, sempre amigos. Ao todo serão 15 encontros literários enfocando em dois livros infantis. Durante as apresentações, terá tradução simultânea em libras para ajudar os pequeninos que têm baixa audição. E para reforçar, cada criança que participou do projeto sairá daqui levando um livro para continuar praticando tudo o que aprenderam. Serão cinco sessões, às oito, nove e dez da manhã. E duas e três da tarde. A entrada é gratuita. Que iniciativa espetacular, né? Dia 30 de abril tem jogo e duelo na Arena, com direito a partidas entre Iranduba do Amazonas e São Francisco da Bahia, valendo para a série do Brasileirão Feminino e dos craques Master do Flamengo versus os Amigos do Iranduba. Os jogadores do Rubro Negro vieram a Manaus para divulgar o evento. Todos queriam estar perto do Marcelo Leite, do Júnior Baiano, no camarote da Arena, tirando fotos, abraçando, conversando como velhos amigos. Afinal, esses reis da bola nunca perderam a majestade. Estou com o Zico desde 2012, né? São sete anos que a gente roda o Brasil todo para poder levar essa turma que jogou e tal, de Master, né? De pessoal mais velho. Essa médica de turma de 60, turma de 50, turma de 40 anos. Eu fico muito feliz e fico muito contente. Eu espero que as pessoas que estejam escutando, que estejam vendo, possam aparecer no estádio, né? Possam lotar esse estádio para que nós, principalmente, o pessoal de Manaus, possa bater mais um recorde aí, né? O torcedor Mirim aproveitou para ficar literalmente colado nos jogadores. Isso foi meio que inesperado para mim. Integrante da torcida organizada Raça Rubro Negra trouxe um presente para o ídolo, Júnior Baiano. Eu não tenho nem palavras para explicar o quão emocionante é poder estar perto de uma pessoa que eu cresci assistindo jogar, comemorei os gols e, principalmente, toda a carreira dele. Acompanhei ele na seleção. O Júnior Baiano não tem explicação. Os dois ex-jogadores vieram a Manaus para divulgar e lançar o projeto Duelos na Arena, que conta com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, Secretaria de Esporte do Estado e Comissão Técnica do Iranduba. O povo amazonense, ele já gosta do futebol, né? Então, é gratificante ver esses ex-atletas, né? Que fizeram história, Flamengo, outros clubes, e os próprios atletas que vão representar amigos do Iranduba tiveram uma grande história, né? São Raimundo, outros clubes, Copa Norte, né? Tricampeão aí pelo clube. Serão dois jogos realizados na Arena da Amazônia no dia 30 de abril. A primeira partida vai ser pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Iranduba da Amazônia enfrenta o São Francisco da Bahia. Em seguida, o jogo entre as equipes masculinas, lendas do Flamengo e amigos do Iranduba. Para descontrair, vai ter o show com Dudu Nobre. Um duelo de gigantes do futebol nacional e local promovendo um grande espetáculo. E os ingressos estão à venda a partir de hoje. E olha, vai ser algo memorável mesmo. Agora, ingressos a partir de hoje, como é que a gente faz para adquirir aí, Márcia? Ah, eu sei a resposta a essa pergunta. Na realidade, quem sabe mesmo a resposta é o Vitor Gouveia. Ah, é? Então vamos lá com ele. Eu sei quem pode te dar essa resposta. Vitor Gouveia, traz pra gente aí como é que vai ser a venda de ingressos. Vitor Gouveia. Márcia e Juliano, olha aí, nós acabamos de ver na matéria da Patrícia de Paula, da nossa repórter Patrícia de Paula, sobre esses dois jogos, esses dois grandes jogos que vão acontecer aqui na Arena da Amazônia. Mas olha, eu estou aqui na frente da Arena Amadeu Teixeira, mas vocês vão entender o porquê que eu estou aqui na frente da Arena Amadeu Teixeira. Amanhã, dia 17 de abril, quarta-feira, os ingressos para esses dois jogos vão começar a ser vendidos aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Então, se você está em casa, você quer ir para o jogo, quer assistir esses dois jogos, mas não tem carteirinha de estudante, olha o recadinho que a gente vai dar aqui para você que está assistindo aí os 6 Horas Notícias. Amanhã, apenas amanhã, vai começar a ser vendidos os ingressos, como eu falei, mas apenas aqui na Arena Amadeu Teixeira, você que não tem carteirinha de estudante, você traz um quilo de alimento não perecível, entrega aqui e troca pelo ingresso e paga a meia do ingresso. Olha que maravilha. Você vai assistir os dois jogos pagando meia, doando um quilo de alimento não perecível. Essa troca, ela vai ser realizada apenas aqui na Arena Amadeu Teixeira. Como a gente viu na matéria da Patrícia, tem vários pontos físicos e online que você pode comprar ao seu ingresso, mas para trocar a meia com um quilo de alimento, é só aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Vale lembrar que esse jogo acontece no dia 30 de abril, a partir das 8h30, na Arena da Amazônia. vão ser dois grandes jogos, como eu falei. Os amigos de Iranduba contra os amigos do Flamengo e também os jogos do Hulk da Amazônia, das meninas de Iranduba, contra o São Francisco, lá da Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Série A1, de futebol feminino. Então é isso, Márcio e Juliano, galera que está em casa e assistindo 6h as notícias, tem essa boa notícia, amanhã, aqui na Arena Amadeu Teixeira, você vai poder trocar um quilo de alimento não perecível por um ingresso, meia entrada. Fique atento e venha aqui conferir esses dois jogões no dia 30 de abril. Márcio e Juliano, eu me despeço de vocês, amanhã nós estaremos ao vivo, eu, Davis Alberto, cinegrafista, Fred Barreto, nosso motora, piloto de fuga, trazendo todas as informações ao vivo aqui para você no 6h as notícias. Galera, um bom dia para você, um bom dia de trabalho, um bom dia de estudo para quem foi estudar e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau, Márcio e Juliano, toquem o programa aí. Tchau, Vitor, bom dia para você. Muito obrigada. Que bom, né? Hoje é simpaticíssimo. Um bom dia desse, né? A gente segue o dia aqui. Um ótimo dia, a gente vai seguir um ótimo dia com fotos. E tem foto, o pessoal de casa, vamos colocar aí para ver quem está acordado desde cedo acompanhando aqui o 6h as notícias junto com a gente, vamos lá. Ah, não, a gente vai ter que ir depois e a gente mostra as fotos. Poxa, acabou o tempo. Vamos acompanhando as redes sociais. Tchau, pessoal. Tchau, gente, bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente,